Salve Lincoln, Joma Loupas A rima que é rara, tempos guardada, chega não para Chega sem falar, poderá falar com a resposta de cara Agradeço ao Senhor pelo som, pela dádiva, te fazer rima Te fazer rap, é minha sina Conheci várias vidas e os sentimentos só crescem Me inspira e fortalece, ilumina minhas preces Tô resolvido, uma boca assim, for pra falar Fala o que preste, dela que acompanha pato Morre afogado, só com aquelas pessoas que perdem a oportunidade A gente fica calado então, cale-se, cale-se, cale-se Muito cale-se, de vinho tinto, pra tomar ideia, pra trocar Cale-se, cale-se, cale-se E só pros loucos, do asfalto para o morro Do morro para o asfalto, tudo junto e misturado Não cola a cara, só falta é papo reto, sem atraso Se atrasar, vamo cobrar E só pras loucas do assalto para o morro do morro Para o asfalto, tudo junto e misturado Não cola a cara, só foda, é papo reto, sem atraso Se atrasar, vamo cobrar Tá, tudo bem, se o som agradou, não agradou Mais pelo amor, só peço mais respeito, morô Mais respeito com o operário julgado Trabalho dobrado, governo descaso, pagado de louco Moleque de rua dando um trampo No olho dele, esse aqui não olhou Mais um desbaratinado passou Sem se ligar do peso do teu flow Sempre te julgam por sua aparência Mas se esquece da tua vivência Se não canta, não dança, grafita, nem risca Provavelmente tratado com diferença Dá um salve só pra quem tá nas pistas, se orienta Não se julgue superior, quem tá junto na mesma vibe Educação, vem de casa, com licença, por favor, se usar no baile Arrogante, é ideologia que prega, passa a distante Não cai em contradição, a sua desenvolve a observação constante Arrogante, é ideologia que prega, passa a distante Não cai em contradição, a sua desenvolve a observação constante Tamo de olho, hein? E só pros loucos do asfalto Para o morro do morro, para o asfalto Tudo junto e misturado Não cola a cara, só foda, é papo reto Sem atraso, se atrasar Vamos cobrar E só pros loucos do asfalto Para o morro do morro, para o asfalto Tudo junto e misturado Não cola a cara, só foda, é papo reto Sem atraso-se atrasar Vamos cobrar E só pra as loucas do asfalto Para o morro do morro, para o asfalto Tudo junto e misturado Não cola a cara, só foda, é papo reto Sem atraso, se atrasar Vamos cobrar